Com temidos que palavras não podem explicar Ele leva ao pai as minhas intenções Quando nobra os meus joelhos em minha articulação Ele ouve o tímido meu coração Mas Jesus, eu te confesso que não dá pra viver Sem sentir Tua presença no meu ser Eu sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero ser o povo Ainda que pra te servir Jesus eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que errar É como amei Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que tu estás nesse lugar Nesse lugar Eu sou eterno dependente Amém Em Minha